Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do Hans Staden, que foi um alemão, um aventureiro, explorador, navegante que esteve aqui no Brasil por volta de 1550. Nessa data, portanto, fazia pouco tempo ainda que o Brasil tinha sido descoberto oficialmente. E ele acabou prisioneiro de uma tribo de índios canibais, que era o povo Tupinambá. Ficou ali quase nove meses na aldeia com eles e depois escreveu um livro sobre essa experiência, sobre o naufrágio que ele sofreu, como ele escapou de ser devorado durante todo esse tempo e ficou com isso muito famoso, porque o livro dele foi uma sensação na Europa. Vendeu demais, foi campeão de vendas, traduzido em várias línguas e considerado o primeiro best-seller do mundo. Por quê? Naquela época estava na moda a chamada literatura de viagem. Os europeus tinham muita vontade de saber, de ler essas histórias dos viajantes que iam lá para essas terras muito distantes e desconhecidas até então. E as Américas, o chamado Novo Mundo, recém-descoberto, era considerado ainda um lugar muito exótico, muito selvagem. Então, por exemplo, o alemão narrou, para o horror dos europeus naquela época, imagina, como é que os índios tratavam os prisioneiros de guerra. Em um único dia, o Hans Staden chegou a ver dois feridos serem mortos imediatamente pelos tupinambás, que depois cortaram esses homens em pedaços, assaram e comeram. E o Hans Staden também contou no livro dele que, quando foi capturado e levado para a aldeia em Ubatuba, as mulheres lá da tribo, que estavam arrancando umas raízes de mandioca na hora, quando viram esse alemão, pensaram logo, checou a carne que faltava para o almoço. E obrigaram ele a dizer, na língua delas, o tupi, o tupi antigo, né? O seguinte, eu, vossa comida, cheguei. Mas e aí, como é que esse pobre alemão veio parar aqui no Brasil? O que ele veio fazer? E por duas vezes? Bom, na primeira viagem, que foi em 1548, ele veio até Pernambuco para buscar uma carga de pau Brasil e levar para Portugal. A exploração do pau Brasil, como a gente sabe, era a base da economia, ali no iniciozinho da colonização do país, já que ia demorar, né, para eles começarem a plantar a cana-de-açúcar e mais ainda para encontrar ouro, pedra preciosa. E agora, na segunda vez, o Hans Staden já vinha da Espanha, de Sevilha, em direção ao Paraguai. E depois de vários problemas que ele enfrentou nessa viagem, inclusive o sumiço de um navio numa tempestade, ele acabou naufragando no litoral paulista. Ele ia para São Vicente, mas sobreviveu e começou a trabalhar como soldado. Era arcabuseiro, que se dizia, na época, para defender o forte de Bertioga. Nesse período, então, é que ele foi capturado pelos índios. Nesse trechinho do filme dirigido pelo Luiz Alberto Pereira, que a gente acabou de ver, e eu vou deixar um link aí para o trailer na descrição deste vídeo, é mostrado como Hans Staden foi capturado depois de ser confundido com um português. E por quê? Porque os tupinambás eram inimigos dos portugueses. E ele foi ameaçado de virar comida várias vezes. Só que prestou muita atenção em tudo, aprendeu e sobreviveu para contar a história. Mas como é que ele conseguiu isso? Ele tentou de tudo para enganar os tupinambás. Primeiro, disse que era francês. Mas daí, quando os franceses chegavam na aldeia para fazer negócio com os índios, eles desmentiam o pobre do alemão. Então, ele passou a bancar o tradutor para facilitar o comércio entre os índios e os franceses. E depois, ele chegou a lutar do lado dos tupinambás contra outros índios, que eram os tupiniquins. Esses dois povos indígenas também eram inimigos. E daí, ele também inventou que podia prever o futuro. De uma outra feita, quando o rei da tribo estava muito doente, mas depois melhorou, o Hans Staden garantiu que foi ele quem curou, com o poder de Deus, dos cristãos, óbvio. E a partir daí, então, os portugueses até tentaram negociar o resgate dele, mas os índios recusaram todas as ofertas. E quem eram esses tupinambás? Era um povo guerreiro e que prezava muito a vingança. Por isso, esses rituais antropofágicos, de comer a carne do inimigo, eram tão importantes para eles. Era da cultura deles. Nessa época, os tupinambás ocupavam uma boa parte do litoral brasileiro e era uma população, assim, de uns 100 mil índios. Hoje, não deve passar de 3 mil. Já o Hans Staden finalmente conseguiu escapar em um navio corsário francês e voltou para casa. E o livro dele foi um sucesso no mundo todo, apesar do título gigante, olha só. Verdadeira história e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis, comedores de seres humanos, situada no novo mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Hessen até os dois últimos anos. Toma um fôlego e continua. Visto que Hans Staden, de Holmberg, em Hessen, a conheceu por experiência própria e agora atrasa público com essa impressão. Mas é melhor reduzir para duas viagens ao Brasil mesmo. E a partir desse relato dele é que foram produzidas as gravuras dos índios, dos costumes, das plantas e dos animais. Olha aí o tatu. Tudo isso impressionou muito a Europa. E sabe aqueles dois homens que ele viu lá virarem refeição tudo no mesmo dia? Pois é, um era português e o outro se chamava Hieronymus. Mas esse só foi assado de noite. Até a próxima com mais uma história.